Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, a Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV. Meus amigos do Boc News, um grande abraço, de volta para mais uma edição do Esporte em Destaque, nesta quarta-feira. Dizer aos senhores que nós estamos pensando em alternativas para tornar o programa um pouco mais dinâmico nas próximas semanas. Nosso Felipe Rei, que é o homem dos botões eletrônicos, da produção, da edição, já bolando aqui uma possibilidade, talvez, até de voltarmos ao vivo em breve. Eu, o Tônio, o Vítor, o Anderson, aqui para tentar fazer um negócio mais dinâmico. Estamos estudando, vamos ver como é que vai ser isso aí nos próximos dias. E atualizando as notícias do mundo do esporte, que tem um movimento muito forte no sentido de retorno de algumas atividades, especialmente o futebol na Europa, né, Alemanha, Portugal, a Inglaterra estudando ainda, a Espanha também muito provavelmente em breve. Enquanto aqui no Brasil há uma ala que é contra a volta do futebol e outra que é a favor. Enfim, nós vamos ter novidades provavelmente em breve. Mas para abrir o programa de hoje, eu vou trazer o Anderson Firmino, que vai falar sobre assuntos importantes relacionados ao futebol, questão aí de salários e atrasados e pagos em parte, e também sobre estes bastidores do mundo da bola, né, neste momento aí em que todos estamos preocupados com o que pode acontecer com as pessoas envolvidas no universo do esporte. A gente está preocupado em geral com todo mundo, né, que tem sido obrigado, cuja presença nas ruas é necessária, né, que são pessoas que se expõem mais. Imaginem você dentro do universo do esporte, né, mesmo sem torcida, mas tem todo um entorno que é necessário para que uma partida de futebol aconteça. Mas sobre isso eu vou deixar que o Anderson Firmino fale. Tudo bem, meu amigo Anderson? Um grande abraço para você. Bom dia, Alex. Bom dia a todos. Você acompanha mais um programa Esporte do Destaque. Prazer em conversar com vocês mais uma vez essa quarta-feira. E Alex, o Santos está tomando noticiário aí do esporte aqui do futebol do estado de São Paulo por conta dessa, da decisão do presidente Pérez de ontem, né, de reduzir 70% do salário dos jogadores. Dos funcionários que ganham acima de 6 mil reais, né. Isso é uma decisão impositiva, né, foi um comunicado que ele passou para os jogadores, né. Mas havia um pré-acordo de 30%, chegou a ser 30% o acordado de redução do salário deles, né. Os jogadores, eles, como é sabido, eles ganham a maior parte do salário como direito de imagem. O CLT é uma porcentagem bem pequena, mas esse valor de 70% seria em cima de todo o ganho deles. Então isso causou uma vitoria, né, causou uma chiadeira, entra muros, né. Mas os atletas estão muito aborrecidos com a direção do peixe. O único que externou um pouco mais essa insatisfação foi o Marinho, né. O atacante Marinho, que chegou a postar nas redes sociais algo a respeito e depois apagou. E o Santos se apoia em dois sindicatos, né, em autorização de dois sindicatos, que são o Sindesporte e o Simpefesp. São dois sindicatos pouco conhecidos, né, se falam talvez dos clubes, como clubes de lazer, etc. Daí se enquadra o Santos, né, com a direção do Santos, o clube se enquadraria na abrangência desse acordo com esse sindicato. Isso tem a ver também com a reforma trabalhista, com a questão da MP, presidente Bolsonaro, por conta da pandemia. Mas é uma decisão bem controversa, muita gente insatisfeita com isso. Outros clubes reduzindo os salários e tal, mas essa redução de 70% é muito significativa. Claro que o momento é de conversar, os atletas têm que entender que eles têm uma condição de vida melhor que a maioria da população, que a grande maioria da população, os atletas profissionais do Santos. Mas de qualquer forma, o combinado não sai caro, né. Então o presidente Pérez vai perdendo o apoio do elenco. E num momento muito importante, que vai ser o da retomada, isso pode ser muito prejudicial ao Santos. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Alex, o deputado estadual, o Jorge Felipe Neto, ele apresentou um projeto de lei para voltar com o futebol do Rio no Maracanã, com jogos no Maracanã. A justificativa dele é a seguinte, de que o futebol pode se converter em um importante meio de diversão, distração, reduzindo assim o estresse do isolamento. O deputado literalmente jogando para a torcida, né, porque não pensa em protocolo, isso aqui, mas os atletas, os familiares dos atletas envolvidos, os profissionais de imprensa, toda a equipe que envolve um jogo de futebol, tem que ter ambulância. Essa ambulância que está no estádio pode fazer falta numa remoção de um doente por conta do coronavírus. Então isso é uma decisão muito controversa, o deputado quer nos jogar para a torcida. E não é assim que se faz, né, vamos e convenhamos, né. Tanto que, por exemplo, o Fernando Pras, que é um goleiro do Ceará, uma pessoa que dá uma voz muito forte dentro da categoria, já se manifestou totalmente contra essa diretriz do governo federal, essa ideia do governo de retomar o futebol. Diz que é algo sem cabimento, algo esquisito, fora de propósito. Enfim, a classe é aos poucos se posicionando quanto à retomada do futebol. Quanto isso, na Europa, Alex, o campeonato português já tem dado para voltar. Já a Liga Portuguesa já anunciou o retorno para 12 de junho, volta o campeonato português, faltam 10 rodadas para terminar a competição, Benfica e Porto, como de costume, estão ali duelando pelo primeiro lugar, mas Portugal agora, depois de outros países da Europa, já ensaiando o seu retorno aos campos. E a FIFA, segundo a apuração do Diário Espanhol Marca, ela já cancelou o prêmio The Best, o prêmio de melhores do ano da FIFA, tem aquela gala de setembro, de outubro, para contar os melhores da temporada. A FIFA já teria assinado com o cancelamento do prêmio da cerimônia. O prêmio em si ainda não é uma decisão confirmada pela FIFA, mas, de qualquer forma, aquela gala tradicional que reúne todos os atletas, o pessoal de Black Dye, etc., que até ano passado teve a premiação da torcedora do Palmeiras, da Silvia Greco e seu filho Nicolas, por conta da torcida do Palmeiras, etc. Então, essa gala não vai acontecer esse ano. A premiação pode ser que aconteça, mas que temporada eles vão levar em consideração? 19 e 20? É meia temporada, né? Porque o futebol ainda existiu no primeiro semestre, praticamente, né? Então, vamos aguardar as próximas decisões da FIFA. É isso, Alex. Um abraço a você, um abraço a todo mundo que assiste o Esporte Destaque. Uma boa quarta-feira a todos e até a próxima. Valeu, Anderson. Muito obrigado pela sua participação. E só para complementar a respeito deste tema dos bastidores da bola, a redução salarial unilateral que o Santos promoveu, 70%, realmente é aquela história do que é combinado não é caro, mas, como eu tenho dito bastante nas últimas semanas, acho que os jogadores precisam entender a realidade dos clubes. Não adianta pagar todo mundo 100% agora, se daqui a pouco acabar o dinheiro completamente e não tiver como manter o clube em atividade. Os jogadores não têm culpa que o Santos é pessimamente administrado a várias gestões na questão financeira. Entra uma gestão, sai outra. Sempre ficam esqueletos no armário, dívidas para o presidente seguinte pagar. E quando esses presidentes são eleitos, eles dizem que vão arrumar a casa e, no final das contas, não arrumam coisa nenhuma. Colecionam cada um uma péssima contratação. Leandro Damião, Leandro Donizete, Zagueiro Kleber, agora Cueva, enfim, Brian Ruiz. Cada um tem a sua cota de participação em relação a contratações horrorosas e que oneram os cofres do clube. Enquanto isso, entrou dinheiro já desde o tempo em que o Giovani foi vendido. A gente sabe que uma parte foi usada para a estrutura do clube, para pagar dívida, para colocar no fluxo de caixa, mas é impensável o Santos, nesses últimos anos todos, chegar numa condição como essa, de problemas financeiros gravíssimos. Se o Santos fosse um clube mais bem administrado nos últimos anos, nesse momento em que a situação apertou, talvez não estivesse discutindo, e tendo que se colocar nessa condição contrária aos seus próprios jogadores. Não sei o que vai acontecer no futuro breve, talvez muitos, até pela questão jurídica, possam sair do clube sem dar nenhum retorno para a instituição. E aí eu não sei como é que o Santos vai fazer para disputar alguma coisa a partir do momento em que a bola voltar a rolar. Muito bem, meus caros, vamos para um intervalo rapidinho. Daqui a pouco eu trago o Tony Vasconcelos com os destaques da velocidade. Nós voltamos em um minuto. Até já. A Indocentro Santos está há mais de duas décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13-3235-1819, 3235-1796 ou pelo WhatsApp 13-997-44-1819. Indocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, doutor Nelson Marfil. Muito bem, de volta com o Esporte em Destaque de hoje. Sem o nosso Vitor de Andrade, curioso do futebol, pediu uma licença no programa de hoje, mas em breve o Vitor estará conosco novamente, sempre trazendo aqueles detalhes, aquelas curiosidades, fazendo jus ao nome, curioso do futebol, o Vitor em breve com a gente aqui também, no Esporte em Destaque. E o Tony Vasconcelos vai trazer agora as notícias da velocidade, porque tem dança das cadeiras aí, temporada nem começou, mas já se sabe que quando ela terminar vai ter gente mudando de equipe. Mas quem pode falar melhor sobre isso é o Tony Vasconcelos. Tudo bem, Tony? Um abraço. Alex, olá meus amigos deste Esporte em Destaque, um grande abraço a todos, um bom dia. Vamos falar aí da notícia do dia, o Sebastian Vettel deixando a Ferrari. Já adiantamos por aqui que isso estava certo de acontecer, não se sabia quando que seria anunciado, mas foi anunciado então definitivamente pela Ferrari na terça-feira. Já na segunda-feira à noite se sabia que o Vettel deixaria a Ferrari e a equipe de Maranello colocou então uma nota oficial à imprensa e confirmou a saída do Vettel. O Vettel chegou a Ferrari em 2015 com quatro títulos mundiais e na expectativa de ser campeão pela Ferrari a mesma que teve o Fernando Alonso, por exemplo, que veio com uma grande bagagem, uma grande experiência e o Vettel então com o tetracampeonato do mundo, mas não foi tão feliz quanto se esperava não. Na verdade o Vettel foi vice-campeão duas vezes pela Ferrari no ano de 2017 e no ano de 2018. Em 2015 teve três vitórias, em 2016 não venceu, em 2017 cinco vitórias, em 2018 mais cinco vitórias, em 2019 uma vitória. Então o Vettel estava aí no seu sexto ano de Ferrari e queria um contrato de no mínimo mais dois anos. A Ferrari ofereceu um ano e um ano na verdade é para pilotos que já não têm a confiança da equipe ou estão em teste, como foi o primeiro contrato do Valtteri Bottas com a Mercedes quando saiu da Willis. Um ano. Então o Vettel disse que só aceitaria no mínimo dois anos, 2021, 2022. A Ferrari disse que não, 40 milhões de dólares por ano de salário e o alemão se despede então da escuderia Ferrari. O campeonato nem começou, né? Deve começar em julho, dia 5 de julho, o grande prêmio da Áustria, depois no outro domingo, rodada dupla na Áustria, dia 12, mais uma corrida em Spielberg, na Áustria. E o Vettel, agora fora a Ferrari, busca um substituto e o nome mais cotado é o Carlos Sainz Jr., piloto da McLaren, piloto que sairia, vamos dizer assim, mais em conta, com uma grande capacidade, juventude, rápido demais, já tem a sua experiência e dividiria muito bem a Ferrari com o Charles Leclerc, que é o grande nome da Ferrari. O Leclerc está para a Ferrari com o Verstappen e está para a Red Bull. A Red Bull diz que não tem planos futuros para o Vettel, como alguns comentaram, porque tem já o Alexander Albon, jovem piloto tailandês, e tem o Verstappen. E o Helmut Marko, que trabalhou com o Vettel muitos anos, ajudou muito o Vettel na carreira, trouxe o Vettel para a Red Bull. O Helmut Marko, o ex-piloto veteraníssimo austríaco, disse que o Vettel não vai aceitar qualquer proposta, não, que ele pode até se aposentar ao final do ano, não será surpresa uma aposentadoria do Vettel, porque ele só aceitaria uma proposta boa e essa proposta, aí sim, o Marco não disse isso, pode ser a da McLaren, porque a McLaren em 2021 vem com o motor da Mercedes-Benz, né? Então vamos aguardar. Outro que corre por fora para a vaga da Ferrari é o Daniel Ricciardo, na Renault. A Renault tem problemas, a Renault não tem andado bem já faz tempo, o Alan Prost declarou ainda outro dia que a Renault tem problemas financeiros e tudo mais, ele que é conselheiro da equipe francesa, e o Daniel Ricciardo poderia ter o seu contrato quebrado aí, né? Ao final do ano, competindo ainda o que restar esse ano de provas, vamos aguardar pela Renault, e indo para a Ferrari. Seria uma equipe fortíssima, Ricciardo e Leclerc. Mas já é uma situação mais difícil do que a do Carlos Sainz, que é mais clara, mais objetiva e até uma solução, por que não, repito, mais barata, né? Mas vamos aguardar o que a Ferrari vai fazer. O certo é que o Vettel está fora da Ferrari, pode ser que esteja no final do ano fora da Fórmula 1, tá certo? É isso aí. Um abraço a todos e até o próximo Esporte em Destaque. Valeu, Tony, muito obrigado pelas suas informações e assim a gente vai fechando esta edição do Esporte em Destaque, torcendo para que a situação melhore, né? Em todos os aspectos. Neste final de semana pelo menos a gente vai ter um futebol para assistir, né? Do Campeonato Alemão, que agora a Fox e a ESPN são uma coisa só, né? As marcas ainda são distintas, mas são da mesma empresa do grupo Disney, né? Então a gente vai ter Campeonato Alemão também aí na ESPN no final de semana. Então vai ter Bayern de Munique, Borussia Dortmund, o Red Bull, Leipzig, né? Todos esses times em campo aí no final de semana. Para quem está sem ver futebol ao vivo há um tempo, né? Claro que sem torcida lá na Alemanha e coisa e tal, mas vamos ter futebol na televisão ao vivo para assistir, né? E logo outros campeonatos retornando também. E aí na semana que vem a gente fala um pouco mais sobre isso, sobre essa experiência, né? Vamos ver os jogadores em campo, como é que vai ser, né? A marcação, comemoração de gols, enfim, vai ser um futebol estranho, mas a bola vai rolar. Tá certo, meus caros? Eu vou ficando por aqui agradecendo mais uma vez ao Felipe Rey pela edição e pelos trabalhos técnicos, agradecendo também a dupla dinâmica a Fernando de Maria e Humberto Chalube, os pensadores e mentores aí do nosso Boc News que segue firme e forte informando a população da Baixada Santista com a Boc News TV no ar, né? Da forma como a gente está fazendo nestes últimos dias, nestas últimas semanas. Parabéns a todos pelo grande trabalho que está sendo realizado. Tá certo? Eu vou ficando por aqui semana que vem voltamos com o Esporte em Destaque. Tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque direto do Estúdio Digital da Boc News TV.